Bom, ao meu lado, Marcelo Rangel, nem preciso falar que você e Carnaval, Salvador, Bahia, tem tudo a ver, né? É, sem dúvida o Carnaval faz parte de mim, corre na minha veia e a gente tá fazendo esse camarote aí, no bloco CVDC, Coruja, estamos muito felizes, segundo dia, tá dando tudo certo, o camarote tá bonito, as pessoas estão se divertindo e a gente espera aí mais quatro dias de muita alegria. Agora, Marcelo, qual é a fórmula pra sempre fazer um camarote bonito, sempre ser super concorrido, é um dos camarotes mais concorridos de Salvador, qual é a fórmula, o que precisa ter pra atrair tanta gente bonita, especial? Primeiro, o carinho com o que a gente faz, né? A gente faz com muito carinho. A gente acaba o Carnaval já pensando no Carnaval de 2013, começa todo um planejamento, e a preparação pra chegar no Carnaval, na quinta-feira de Carnaval, e tá tudo pronto, os convidados estarem a postos, as bandas, as atrações, os artistas, e aí no final das contas, termina em festa. Agora, aqui é praticamente uma cidade na avenida, né? Como que é? Como é a preparação? Quanto tempo vocês ficam em função do camarote? Na verdade, a gente passa um ano trabalhando pro camarote, mas efetivamente na montagem do camarote, a gente passa dois meses em obra aqui. A gente, na verdade, constrói uma cidade cenográfica. Então, são dois meses de montagem com as estruturas, a parte de salão de beleza, a parte de massagem, todos os serviços que nós prestamos aqui. A gente fica em torno de dois meses de estrutura e mais um mês de acabamento final, boate, restaurante. A gente busca trazer pra aqui o restaurante Pereira, que é um excelente restaurante, e que tem conseguido dar uma comida muito boa pro nosso cliente. A gente traz os melhores serviços, as melhores bebidas. Então, o que a gente vem buscando a cada ano é surpreender mais os nossos clientes, que acreditam na gente, que compram o camarote, e que a nossa obrigação é fazer com que eles saiam daqui encantados e felizes, que eles vivam um momento mágico no carnaval. Com certeza o momento é mágico. É o segundo dia já que eu tô aqui, tô rodando, e eu vi que o pessoal de Salvador tem um carinho especial pelo camarote. Tem muita gente de Salvador, muita gente da terra que vem pra cá. Sem dúvida. Esse camarote tem muita gente de Salvador. Não deixando de lado, queria até mandar um beijo, um abraço aí pra os solterapolitanos. e os turistas que aqui estão. Mas ele tem realmente uma parcela grande, solterapolitano. E eles se identificaram muito com o camarote, que é a turma jovem, a turma que realmente tá afina de curtir, o pessoal que namora, casados, enfim. É a multiplicidade que faz esse camarote ser essa alegria toda. É verdade. Aí, Tio Marcelo, ele tem uma área aqui, que ele fica bem na frente esperando todos os trios passarem. Não tem um trio que não pare aqui, não cumprimente ele, não fale com ele. Essa energia é muito boa. Acho que só em Salvador tem isso. É, na verdade, são todos amigos, né? Durval, Ivete, Saulo, Tuca, são amigos da gente, parceiros de negócio, e parceiros de... dos nossos eventos pelo Brasil todo. Então, é uma relação de amizade mesmo. A gente vem aqui realmente pra reverenciá-los, né? Que são eles que fazem essa festa maravilhosa. E a gente vem aqui pra aplaudir e dizer que eles são os melhores mesmo. Porque é difícil você entrar num subneutro elétrico e cantar 4 ou 5 horas. Não é fácil, é difícil. E eles fazem isso felizes e sorridentes. E a gente tem que agradecer realmente e parabenizá-los. E essa área aqui é uma área que nós fizemos pra receber aos patrocinadores. Aoi, muito obrigado por essa parceria e por acreditar em nós realmente. Segundo ano que estamos juntos. Espero que seja o segundo de 20, 30, talvez, né? É... Queria agradecer aqui a Nova Skin, ao Bradesco, a Azul e ao Shopping Guatemi, que são nossos patrocinadores. E a gente, na verdade, faz isso aqui pra receber os patrocinadores e amigos como você que tá aqui conosco e os nossos amigos que querem estar curtindo o carnaval. Parabéns, Marcelo. Agora, eu confesso uma coisa. Já tô curiosa pra saber o que vai ter ano que vem aqui. Porque eu venho, tá? Já tô me convidando. Eu já tô pensando o que é que a gente pode melhorar pro ano que vem. Obviamente, cada ano a gente busca uma melhoria. E eu já tô vendo aqui na estrutura, em movimento, né? No carnaval, aonde a gente pode tá melhorando. Em qual aspecto eu posso melhorar na arquitetura, na parte de serviço, de bandas, DJs. Não tenho dúvida que em 2013 a gente vai tá melhor. E vamos trazer algumas surpresas que mais na frente a gente vai tá falando. E eu queria agradecer a você. A você que tá aqui fazendo essa cobertura lindíssima. O prazer é meu. Eu que tenho que agradecer mil vezes. Vocês estão me convidando pro ano que vem também. E quero lhe fazer um pedido que venha o ano que vem. E outro pedido é que você se sinta em casa. Isso aqui é a extensão da sua casa. Obrigada. Tô me sentindo em casa mesmo. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigado.